Eu acho que tava valendo, ó. Bom dia, boa tarde. Boa noite, pessoal. Aqui é o Fala, é o Gudu. Hoje eu vou jogar na linha, não vou no gol, então torçam por mim, fazendo muitos gols aí. É isso aí, curta, compartilha, se inscreve no canal e vamos pro jogo. Deixa eu arrumar aqui essa... Da última vez, cara, o... Ficou uma bosta... O Zoom. Mas acho que dessa vez o cara vai ter que ficar assim, não tem muito o que fazer, não. Né? Eu vou colocar o Zoom lá atrás do gol. O foco, na verdade, ficou bem ruim. Mas vamos nessa, né? A gente vai atacar pra lá. Então a gente vai jogar do lado... Ou a gente vai atacar pra cá. Não, vamos mudar aqui, ó. A gente vai atacar pro outro lado. Né? Eu vou jogar no time azul contra as laranjinhas. Tentar deixar aqui, então, ó. Ou mudar o lugar. Pra pegar um ângulo melhor. Ó, já que a gente vai atacar pra lá, vamos mudar o ângulo aqui do bagulho. Seus safados. Fazer gol no Douglas. Tomara que dê boa. Essa câmera aí não cai no chão, que nem aconteceu da última vez. Nossa, o Virso vai jogar contra, então. Quebrar a canela dele. Eu. Já pode colocar seis golpes o Gudu aí, cara. Ou dez mesmo, pode pôr dez aí que... Hoje não tem tempo ruim, não. Rapaz. Tô ajeitando aqui, cara. Espero que ninguém venha agredir a câmera aqui, hein. Seu safado. Foco lá no goleiro, já era. Tchau. 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.